Esse call está sendo gravado. Professor, eu não consegui terminar o vídeo porque eu estava colocando no meu caderno enquanto você ia falar. Mas como você tem o link, você pode pegar ali, tranquilo. Tudo bem? Bom, pessoal, então vocês estão vendo a minha tela aí, sim ou não? Sim. Sim. Legal. Então a gente terminou justamente nesse ponto aqui, que é a unificação da Itália. Tudo bem? Vocês estão vendo a minha tela? Estou ok aí para vocês? Estou ok. A gente continua, então, entrando propriamente no conflito que foi a Primeira Guerra Mundial. Lembrando que a Primeira Guerra Mundial vai ser um conflito entre estados nacionalistas, porque você tem tanto na Alemanha, estados nacionalistas, na França, na Inglaterra, na Itália, na Rússia. São estados nacionalistas que estão entrando em guerra, imperialistas, porque eles estão entrando em guerra por conta das disputas das colônias. Eu falei isso para vocês no outro vídeo. E, principalmente, estados industriais capitalistas. Esses estados estão no máximo da sua industrialização e um conflito é mais do que necessário nesse aspecto. Não estou falando que uma guerra é necessária, mas, do ponto de vista deles, se torna mais do que necessário. Por quê? Porque é a única maneira de você impedir o avanço das indústrias dos outros países. Então, a Primeira Guerra Mundial vai ser um choque entre países capitalistas que estão em um colapso. A palavra colapso hoje está na moda, mas eles estão em um colapso de produção. Eles estão no máximo da sua limitação. A Alemanha, por exemplo, ela vai produzir a mesma quantidade de ácido que a França e a Inglaterra juntas. Para você entender como esse processo é traumático, a França e a Inglaterra são inimigos históricos, mas eles se juntam contra a Alemanha nesse processo. Mas precisa de um estopim, a guerra precisa de um início. E o início se dá justamente por conta da crise nos Balcãs, que eu expliquei para vocês lá. Esse cidadão que vocês estão vendo é um menino chamado Grávilo Príncipe. O Grávilo Príncipe fazia parte de uma das primeiras instituições de terrorismo do mundo, chamada Mão Negra. Está aqui, olha o símbolo da Mão Negra. E a Mão Negra era uma instituição, uma célula terrorista, que queria a liberdade da Sérvia. Se vocês forem olhar lá atrás, quando a gente fala sobre... Aqui, olha... Cadê? Está aqui... Quando a gente fala aqui, a Sérvia era essa região. Qual era o problema? O problema é que a Áustria queria anexar a Sérvia e transformar-se no Império Austro-Húngaro-Sérvio. A Rússia não queria isso, queria impedir, porque se caso isso acontecesse, a Rússia perderia sua saída para o mar. Então, a Rússia financiava as ações desse grupo chamado Mão Negra. Esse grupo era aliado à Rússia e o Grávilo Príncipe aliado à Rússia. Ela vai ser considerada a primeira organização. Ela vai ser inspirada no movimento do ressurgimento italiano, que eu falei para vocês lá atrás. Esse grupo vai organizar e vai planejar o assassinato do herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, que é o Franz Ferdinand. O Franz Ferdinand, o arquiduto Franz Ferdinand, ele resolve fazer um passeio com a sua esposa. Ele poderia ter visitado qualquer lugar do mundo, mas ele resolve ir para Sarajevo, lá na região da Sérvia. E aí, quando ele vai fazer esse passeio em Sarajevo, já existia ali a tentativa de unificar a Sérvia ao Império Austro-Húngaro. Essa milícia e esses membros da Mão Negra, eles vão e tentam assassiná-lo a primeira vez. A primeira vez, em sucesso. E na segunda vez, eles têm sucesso e assassinam ele no dia 25 de julho de 1914. Aqui tem umas fotos bem mórbidas para vocês aqui, do enterro do Franz Ferdinand, certo? Do velório dele, da esposa. Ele foi assassinado a tiros, numa das ruas de Sarajevo. E aqui vai ter o destaque do jornal, o herdeiro do trono austríaco foi assassinado. Enfim. E começa um problema internacional aí. Por quê? Porque o Império Austro-Húngaro, de alguma maneira, começa a pressionar a Sérvia para que a Sérvia entregasse quem fosse as pessoas. E não só isso, mas que a Sérvia fizesse uma retratação absurda. A Sérvia, apoiada pela Rússia, começa a fazer, a desobedecer o que o Império Austro-Húngaro estava propondo. E aí, começa a surgir uma série de problemas. Por quê? Eu coloquei aqui um poeminha, a primeira parte do poema, da quadrilha. Que é, João amava Tereza, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. Aí tem a segunda parte. Mas por que eu estou falando isso? Porque vai desencadear, dentro desse período, um processo de políticas de aliança que já existiam, mas agora essas políticas de aliança vão ser colocadas na prática. Olhem aqui no mapa. Inicialmente, o Império Austro-Húngaro vai declarar guerra à Sérvia. Como a Sérvia era aliada da Rússia, a Rússia declara guerra ao Império Austro-Húngaro. Como a Alemanha era aliada do Império Austro-Húngaro, a Alemanha vai declarar guerra à Rússia. Como a França era aliada do Império Austro-Húngaro, perdão, como a França era aliada da Rússia, a Rússia declara guerra, a França declara guerra à Alemanha. Vou voltar aqui para entender, para ficar melhor. Vamos lá. O Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia. A Sérvia tinha como aliada a Rússia, declara guerra contra o Império Austro-Húngaro. A Alemanha era aliada ao Império Austro-Húngaro, que declara guerra à Rússia. A França era aliada à Rússia e declara guerra à Alemanha. A Itália era aliada ao Império Austro-Húngaro e à Alemanha, e declara guerra à França e à Rússia. O Reino Unido era aliado da França e aliado da Rússia, declara guerra à Alemanha. Alguns países tentam ficar neutros nisso, mas essa neutralidade logo cai. A Turquia é aliada à Rússia, à França e à Inglaterra, e declara guerra ao Império Austro-Húngaro. Na África, você também tem uma série de conflitos acontecendo, porque a África vai ser um território de colônias desses países. Então, essa política de aliança transforma um conflito local, que é o conflito entre a Sérvia e o Império Austro-Húngaro, com proporções globais. E aí o conflito inicia. Bom, a primeira parte da guerra é chamada de guerra de movimentos. A Alemanha inicia um plano chamado Plano Scheffling. Eu não sei falar muito bem, mas não tem problema. Vou explicar para vocês. A Alemanha está aqui. Aqui em cima, você tem uma cadeia de montanhas, que são intransponíveis. Elas são intransponíveis. Enfim, não daria para você ultrapassar. Então, a Alemanha atravessa os territórios da Bélgica, da Holanda, da Suíça, aqui também, a cavalo. Os caras vão a pé, atravessam esse território para atacar Paris. A ideia era chegar em Paris o mais rápido possível. Esse Plano Scheffling vai escolher o quê? Vai escolher essa região por algumas questões. Primeiro, a Bélgica tinha declarado neutralidade no conflito. Então, passar pela Bélgica seria mais tranquilo. E na cabeça dos alemães, a França era mais vulnerável do que a Rússia. Então, atacar a França nesse momento era muito mais vantajoso para os alemães. Esse é o primeiro momento da guerra. Mas ele vai durar poucos meses, porque logo depois a guerra vai começar um processo chamado de fase de trincheiras. Então, a primeira fase é a fase de movimentos, a segunda fase é a fase de trincheiras. O que são as trincheiras? São esses buracos cavados aqui, ó. Tá vendo? Esses buracos cavados no chão. Por quê? Apesar do desenvolvimento tecnológico de todos os armamentos que eu falei para vocês, a primeira guerra mundial ainda é marcada por uma tática de guerra extremamente atrasada. Então, o que esses caras vão fazer? Eles vão ainda utilizar as táticas de tropas que eles utilizavam nas guerras medievais. Uma tropa aqui, outra tropa aqui, e eles se enfrentavam. Lembra que eu falei da baioneta? Enfim, então, para evitar esse enfrentamento direto, as tropas faziam barricadas, faziam esses túneis aí. Tinha trincheiras com nove quilômetros de distância de uma ponta a outra, né? Isso aqui era horrível, porque os soldados viviam aqui, tinha uma parte onde eles dormiam, lugar onde eles comiam, lugar onde eles defecavam, haviam muitos ratos, haviam muitos animais mortos aqui. Tanto é que depois da Primeira Guerra Mundial, mais ou menos em 1918, no finalzinho da Primeira Guerra Mundial, surge no mundo uma grande epidemia que vai matar cinco vezes mais do que a própria guerra, que vai ser a gripe espanhola. Por que a gripe espanhola surge? Surge aqui, nesse contexto de guerra, de gente morta, de bicho, vai ser muito pior. Inclusive, chega aqui no Brasil, aqui no Brasil, chegou a matar cinquenta mil pessoas. Não tinha lugar para colocar os corpos. O que vocês estão vendo hoje na Itália já acontecia lá na gripe espanhola. Essa fase vai ser chamada também de carne moída. Por quê? É uma fase mais longa da guerra, ela vai durar de 1915 até 1918, e as trincheiras, elas impossibilitavam os avanços da tropa. Então, para você avançar um metro, isso é um cálculo mais ou menos assim, para você avançar um metro na trincheira, necessariamente você vai perder em torno de 60 mil vidas. Para você avançar um metro. Imagina isso em escalas de quilômetros. Então, não tinha muita movimentação. Quando chegar por volta de 1917, dois acontecimentos vão marcar a Primeira Guerra e vão mudar o rumo da Primeira Guerra. O primeiro acontecimento vai ser que a Rússia sai da guerra. A Rússia começa a passar por um processo de revolução interna. O Kizar Nicolau perde o posto, ele é deposto, e aí começa uma guerra interna lá, e uma das coisas que eles fazem é retirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Cara, isso vai ser um peso gigantesco. Mas, não só isso vai acontecer. A Alemanha toma algumas atitudes que são bem complicadas. A primeira atitude, ela inicia um processo de guerra total no mar. O que significa? Significa que ela estava atacando todos os navios inimigos, ou todos os navios que forneciam mantimentos para os seus inimigos. A Alemanha vai mandar para o governo mexicano para influenciar o governo mexicano e incitar o governo mexicano contra os Estados Unidos. Certo? E haveria, então, interesses econômicos dos Estados Unidos para ajudar a Inglaterra, a Grã-Bretanha. Então, em 1917, aqui tem uma manchete de jornal, os Estados Unidos entram definitivamente na guerra. Certo? Com os Estados Unidos na guerra, o Brasil também entra na guerra. Em 1917, o Brasil, junto com o governo norte-americano, ele resolve entrar na guerra, porque alguns navios brasileiros, em torno de quatro ou cinco navios brasileiros que carregavam café foram derrubados, foram afundados pela guerra total no mar. E aí o Brasil vai mandar algumas tropas, aproximadamente 2 mil brasileiros que vão participar. morreram aproximadamente 550. A maioria foi vítima da gripe espanhola. Certo? E aí a gente tem aqui um processo... Para o Carol passar atrás, tudo bem? A gente tem um processo de guerra em que o Brasil vai participar, mas principalmente dentro do mar Mediterrâneo. A batalha mais famosa do Brasil é a chamada Batalha das Toninhas. Como aconteceu isso? Os soldados brasileiros estavam ali na região do mar Mediterrâneo. Havia a possibilidade de morrer com gripe espanhola, ou algum submarino alemão afundar o seu navio. E aí esses soldados começam a ver algum borbulho no mar, e esse borbulho no mar traz a eles uma certa insegurança, e eles começam a simplesmente fuzilar a região onde havia esse borbulho no mar. O resultado vai ser a morte de muitas Toninhas que estavam fazendo um processo de acasalamento nesse período. Alguns... Os historiadores brincam que quando os alemães viram isso, eles desistiram da guerra. Pensaram, poxa, se o brasileiro faz isso com as Toninhas, imagina o que eles vão fazer com a gente, né? É brincadeira, mas tudo bem. A Alemanha, ela vai ficar, de alguma forma, rendida. Por quê? Em 1915, a Itália sai da guerra. Não sei se vocês lembram que eu falei lá no outro vídeo, existe um acordo entre a Itália e a França, e a Itália declara neutralidade na guerra. Então, a Alemanha perde um parceiro. Em 1917, apesar da saída da Rússia, entra nada mais, nada menos do que os Estados Unidos, com muito mais tropas, com uma indústria a pleno vapor, sem nenhuma guerra no seu território, e os Estados Unidos desequilibram a guerra. Além disso, o Guilherme, o imperador Guilherme II, ele abre mão do trono e começa a República de Weimer. A Alemanha perdeu muitas vidas durante a guerra, e muito, 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 muito dinheiro. Então, não era mais uma guerra que estava sendo vantajosa pelos resultados. Então, em 1918, eles fazem uma espécie de um armistício, então, os conflitos acabam, e aí eles começam a fazer um acordo, chamado Os Acordos de Paz, e o primeiro acordo que vão tentar colocar é o Tratado de Versalhes. Então, nos termos desse documento, a Alemanha vai arcar com todas as responsabilidades que vai ser provocado, ou seja, a Alemanha fica culpada da guerra. O país vai perder parte dos territórios, principalmente as suas colônias na África. Também foi imposta uma espécie de uma restrição ao exército da Alemanha, que teve que pagar uma indenização dos prejuízos estipulada aqui em 33 milhões em 1921. Além disso, o país também reconheceu a independência da Áustria, o tratado vai provocar uma humilhação nos alemães, e vai levar à queda da República de Weimar e à ascensão do nazismo em 33. Isso aqui a gente vai falar mais pra frente. Essa dívida de 33 milhões, ela vai ser paga somente em 2010, só pra vocês terem uma noção de como ela vai demorar pra ser paga. Eu vou dividir aqui, a gente já tá acabando, mas eu quero dividir com vocês o acordo que foi feito, o Tratado de Versalhes, em algumas partes. Ó, o Miguel chegou. Bom dia. Ele vai ser dividido em algumas partes. Então, a primeira parte do Tratado de Versalhes é a parte dos territórios. Então, aqui você tem no primeiro mapa a Alemanha, como era antes da guerra, e depois da guerra, certo? A Alemanha. A Áustria fica proibida de unificar-se a Alemanha, então, a Áustria vai ser totalmente dividida. Ó, como é que fica o Império Austríaco aqui, ó. Ela vai ser dividida entre a Áustria e a Hungria, antes, ali, Império Austro-Húngaro, agora a Áustria virou uma coisa e a Hungria vira outra. Os Sudetos, que eram o antigo da região da Áustria, eles foram transferidos pra Tchecoslováquia, certo? Então, essa região dos Sudetos fica fora dos territórios austríacos. Os alemães perderam todos os seus domínios coloniais, eu já falei isso pra vocês, e eles foram obrigados a devolver a Alsácia e a Lorena para os franceses. Então, essa região vai ser tomada pela Alemanha na Guerra Franco-Prussiana, e depois ela vai ter que ser devolvida para os franceses. Mas, do ponto de vista militar, a gente tem a proibição da Alemanha promover o recrutamento militar, desculpem, a proibição da Alemanha ter mais do que 100 mil soldados, a proibição da Alemanha ter uma marinha de guerra, e a proibição da Alemanha ter aviação de guerra, a proibição de ter tanques de guerra e artilharia pesada, e a Alemanha deveria permanecer desmilitarizada, e as construções militares existentes nelas foram demolidas. O que eu quero que vocês entendam aqui? Esses acordos, esses tratados, eles vão ser todos quebrados pelo Hitler. Todos vão ser quebrados. A Alemanha vai ter mais de 100 mil soldados, marinha, aviação e construções. Aqui ficou um mapa sobre outro, mas tudo bem. Economicamente, a Alemanha vai pagar cerca de 20 bilhões de marcos, aqueles 33 lá que eu falei. Esse valor vai ser pago, deveria ser pago até abril de 1921. Mas o que vai acontecer? Com o passar do tempo, a Alemanha não vai ter dinheiro pra pagar. Isso vai exigir aproximadamente 200 bilhões de marcos em ouro. Então, se você for ver a última parcela dessa indenização, referente à Primeira Guerra Mundial, foi paga em 2010 pelo governo alemão. Eles estavam pagando a Primeira Guerra até hoje, certo? Bom, essa não era a única opção. Na verdade, os Estados Unidos, eles vão ser contra essa opção. Na realidade, os Estados Unidos vão propor o que a gente chama de os 14 pontos de Wilson. Wilson, eu coloquei aqui pra vocês o site da Joelza. Ela fez uma linha do tempo bem legal. Se vocês depois quiserem entrar lá, eu vou colocar na descrição do vídeo. Esse vídeo que eu tô gravando aqui com vocês vai pra internet, mas lá pro canal no YouTube. E aí eu vou colocar na descrição. Mas ela divide em três pontos aqui. O Miguel tá brincando enquanto a gente tá brincando. Certo? Vamos lá. Ela divide em três pontos. O primeiro ponto. O primeiro ponto dos pontos de Wilson, são os cinco primeiros. Eles vão dar uma importância que vai defender o fim de acordos secretos, que foram uma das principais causas dos conflitos na Primeira Guerra. A liberdade de navegação, isso interessar os Estados Unidos. O livre comércio. E a redução de armamentos e o direito de povos colonizados à autodeterminação. Isso vai ser uma coisa, inclusive, que vai entrar na criação da ONU. Essa coisa de autodeterminação. Um segundo ponto, fica entre os itens 6, 7, 8 e 11. Ele vai falar sobre a evacuação das tropas alemãs. ...dos bálcones da França. Certo? Incluindo a região da Alsace da Lorena. E o nono ponto, o nono item, ele vai defender o reajuste das fronteiras italianas. Os pontos 10, 11 e 13 vão reconhecer a autonomia e a independência da Áustria e Hungria, da Turquia e da Polônia. A Turquia vai ser desmontada, que o Império Bizantino vai acabar ali. E os 14 pontos vão refletir um ideal do presidente norte-americano na Liga das Nações. A Liga das Nações vai ser a instituição que vai ser criada antes da ONU. Então, o principal objetivo da Liga das Nações era garantir a paz. Obviamente, a Liga das Nações vai se demonstrar incompetente, tendo em vista que começa a Segunda Guerra Mundial logo depois. Bom, os resultados da Primeira Guerra Mundial são resultados extremamente catastróficos. Por quê? Porque a Primeira Guerra Mundial vai dar margem para o surgimento de ideologias como o nazismo. Os pontos que foram estabelecidos na Primeira Guerra Mundial, principalmente nesse acordo feito entre a Inglaterra e a França contra a Alemanha, vão ser extremamente catastróficos do ponto de vista econômico e vão garantir o surgimento de teorias que vão favorecer ali a expansão e a explosão da Segunda Guerra Mundial. Bom, pessoal, ficou alguma dúvida? a Segunda Guerra Mundial a Segunda Guerra Mundial a Segunda Guerra Mundial e vídeo da Segunda Guerra Mundial a Segunda Guerra Mundial ará